Satisfação Você já parou pra pensar no que te deixa satisfeito? Quando comemos, dizemos que estamos satisfeitos. Dizemos que estamos satisfeitos com o trabalho de alguém. Para as crianças ao nosso redor, dizemos que estamos satisfeitos quando eles se saem bem em algo que acabaram de aprender. Mas em cada uma dessas pequenas coisas, que por vezes dizemos sem pensar, estamos realmente vivendo com satisfação, Na Vivejar, a comunidade é a protagonista. Então eu realmente acredito no turismo como uma ferramenta de transformação, não só econômica, mas também social, ambiental, e é por isso que a Vivejar está nascendo. Bom, vivejar significa viver com satisfação. É uma palavra inventada por Guimarães Rosa. Traduz muito do que nós estamos buscando oferecer através das nossas experiências. A gente quer realmente jogar a luz no melhor que o Brasil pode oferecer, que é o nosso povo, a nossa cultura, a nossa diversidade, a partir dessa troca de experiências intensa e essa troca de valores. E realmente as pessoas não conhecem o Brasil como um destino de turismo comunitário. Então eu acho que isso é uma grande oportunidade nesse momento. E é uma oportunidade tanto para o Brasil, para agregar valor à nossa oferta turística, para aumentar o tempo de permanência do turista aqui no país, e ao mesmo tempo de geração de renda, de valorização dessas comunidades, desses ofícios, dessa cultura, dessa história, que muitas vezes está sendo, inclusive, esquecida e negada pelas gerações seguintes. Na Vivejar, a comunidade é a protagonista. Não só para o turista, mas também no desenvolvimento da viagem e também nos benefícios que são gerados. Então a ideia é realmente poder envolver essas comunidades, para que elas possam prestar todos os serviços que elas puderem, e serviços de qualidade. Então a gente não está fazendo isso não só para ajudar, a gente está fazendo isso porque realmente ficar na casa dessas pessoas é uma experiência única e é uma oportunidade realmente de se abrir para coisas novas. Viver com satisfação. E eu acho que é isso que a gente está trazendo. trazer essa vida com satisfação, com significado para essas pessoas, poder proporcionar essas experiências, e não só para o turista, que é uma grande experiência de troca, uma oportunidade de reflexão, de transformação, mas também para essas comunidades. a partir do momento que essas viagens elas geram renda, mas também geram conhecimento, geram transformação positiva, geram principalmente empoderamento. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto